Amanhã, dia 16 de agosto, a Câmara Municipal de São Paulo vai sediar duas audiências públicas das Comissões de Política Urbana e de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. O repórter Daniel Monteiro tem mais informações. A partir das 11h30 da manhã da próxima quarta-feira, na Sala Sérgio Vieira de Mello, a CCJ realiza audiência pública para debater dois projetos de lei. Um deles, de autoria do Executivo, propõe ampliar e oferecer incentivos fiscais à região chamada de Triângulo SP, que compreende uma série de ruas no centro histórico da capital. Já a partir das duas horas da tarde, também na quarta-feira, aqui no Auditório Prestes Maia, a Comissão de Política Urbana realiza audiência pública para debater 15 projetos de lei de autoria dos vereadores. As propostas tratam de temas diversos, como meio ambiente, bem-estar animal e infraestrutura urbana. Todos os debates vão ser transmitidos pelo Portal da Câmara, pelo canal do YouTube do Legislativo Paulistano e pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Paulo. A participação popular é essencial para ampliar esse debate. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br.